Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar o deputado José Hilda, em seu nome, e todos os colegas parlamentares. E, em nome da Evanisa, aqui, cumprimentar todos e todas que estão nessa luta por moradia, estão lutando, enfrentando, ainda mais agora, nesse governo, o descaso, o abandono em relação à política de moradia do nosso país. A gente tem que lembrar que o Lula, lembro que o Lula falava o seguinte, olha, nós temos milhões de pessoas desempregadas, temos milhões de famílias sem casa, vamos construir casas, vamos construir casas para os mais pobres. E o programa Minha Casa Minha Vida surge daí, surge da luta e daí uma decisão política, uma decisão política de colocar no orçamento recursos. Como diz o Lula, colocar o pobre no orçamento, colocar quem precisa, colocar política pública de verdade no orçamento. E teve um ano que chegou a 16 bilhões de reais o recurso para Minha Casa Minha Vida. Quando a gente olha hoje o que o governo faz, simplesmente tirou do orçamento, praticamente zerou, paralisou a construção de casas, e quando nós temos tanta gente, milhões de famílias, como a Evanisa lembra aqui de um dado, 7 bilhões precisando de casas, 24 milhões para regularizar e uma série de outras necessidades aí. Também, Minha Casa Minha Vida é entidades. Muitas pessoas já falaram. Ótima iniciativa, mas não devidamente valorizada. Eu pego o exemplo lá de Manaus, que nós só temos um exemplo lá, do movimento de mulheres, Orquídea, que construíram a trancos e barrancos, enfrentando todas as dificuldades. Mas está lá, 600 casas entregues para famílias que não teriam essa casa se não fosse esse esforço e essa decisão e esse programa. Também aqui, a gente queria ressaltar a importância da proposta, da produção de moradia, então, para a autogestão. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que defender e insistir. Parabéns pela iniciativa e o desafio de fazer com que, aqui no Congresso Nacional, o projeto vá adiante. A necessidade, nós temos um mundo de projetos e, se não houver pressão, cobrança, da sociedade, dos movimentos, também não vai andar. Então, parabéns, porque essa é uma etapa fundamental para que se tenha o processo legislativo e a gente criar essa legislação a nível nacional, que, com certeza, vai fazer a grande diferença. Então, aqui mais para me somar, fui um dos autores também da proposta. Na Comissão de Desenvolvimento Urbano, nós temos marcado agora para o dia 13, de iniciativa minha, deputado José Hildo, uma discussão sobre esse programa Casa Verde Amarelo. Ninguém mais acredita nele, mas estamos aí com essa proposta de fazer um debate e ver o que o governo ainda tem, além de continuar me insistindo na questão das obras paralisadas Brasil afora, que tem que ter, tem que ser dada uma resposta também. Muita gente aguardando essas cartas. Então, dia 13, dia 10, agora vai ter essa audiência. Aproveito para convidar quem puder participar. Obrigado. Vamos à luta. E fora Bolsonaro! Obrigado. 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 Obrigado.